Tá na área o tão aguardado trailer do filme do Bumblebee, a última esperança de nós fãs de Transformers, de que essa franquia siga no cinema. Eu sou o Gustavo Cunha e antes de analisar as cenas do trailer, vamos só recapitular algumas informações relevantes a respeito da situação da franquia dos Transformers, para que a gente possa se contextualizar e entender a importância desse filme para a série. A Hasbro e a Paramount já anunciaram que, a princípio, a franquia dos Transformers no cinema vai ser interrompida e reformulada depois desse filme por conta do desempenho extremamente fraco que os últimos filmes tiveram. Alguns sites confirmam isso e outros desmentem, então não dá pra ter 100% de certeza, mas a princípio é o que vai acontecer. Eu fiz um vídeo inteiramente sobre isso, explicando detalhadamente o que aconteceu e o que tá pra acontecer e eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards pra você assistir depois e ficar por dentro de tudo, certo? Sobre esse filme do Bumblebee, eu tenho um bom pressentimento sobre ele. A começar pelo pôster que foi lançado logo após o trailer, as coisas parecem genuinamente diferentes do que vinha sendo feito na franquia dos Transformers até agora. Se eu não soubesse que aquele na foto era o Bumblebee, eu diria que esse é um pôster de um filme do Spielberg, por exemplo. E é por isso que esse pôster me parece algo como uma declaração. Um atestado de que, pelo menos nesse filme, as coisas vão ser diferentes. Que talvez agora a história venha em primeiro lugar. Que talvez esse seja um filme com um coração, como foi o primeiro filme da franquia. Bom, pra você que ainda não tá por dentro, o filme do Bumblebee se passa em 1987 e nele o nosso herói tá fugindo. E embora nós tenhamos uma pista pelo trailer, nós não sabemos com certeza absoluta de quem ele tá fugindo. O Bumblebee acaba encontrando refúgio num ferro velho numa pequena cidade litorânea da Califórnia e ele acaba sendo descoberto pela protagonista humana do filme, que se chama Charlie, uma adolescente extremamente interessada em mecânica, que é vivida pela Hailey Stanfield. Mas velho, a melhor notícia sobre esse filme é que ele não vai ser dirigido pelo Michael Bay, mas sim pelo Travis Knight, que dirigiu o excelente Cubo e as Cordas Mágicas. Então nós já partimos de uma abordagem bem diferente na hora de contar a história. Já no trailer dá pra notar uma certa atmosfera de O Gigante de Ferro, que é uma animação simplesmente sensacional que eu recomendo muito que você assista. Bumblebee não vai ser o Camaro que nós conhecemos das telas, mas sim aquele fusca amarelo da geração 1. O próprio fato de o filme se passar nos anos 80 me parece uma tentativa de resgatar aquele sentimento de nostalgia da época em que os desenhos foram lançados para amolecer o coração dos fãs, que estão aí tão ressabiados com os últimos filmes. O trailer abre com essa figura que provavelmente é o próprio Bumblebee numa floresta e talvez essa seja uma das primeiras cenas do filme. Na mitologia oficial nós sabemos que os Transformers chegaram na Terra há milhões de anos atrás por conta da guerra em Cybertron. Na verdade, eles caíram por aqui. Pode ser que essa cena seja até mesmo do momento em que o Bumblebee cai na Terra, nesse passado distante. Afinal de contas, se é pra começar do começo, vão começar pelo começo, né? Logo depois disso nós vamos pra um ferro velho no qual a personagem da Hayley encontra o Bee pela primeira vez. E dá pra ver que ele tá ali faz muito tempo, tanto que uma família de abelhas construiu até uma colmeia na parte de baixo dele. E talvez esse seja o momento em que ele recebe o nome de Bumblebee da sua nova dona. Eu sei que na história original ele já se chamava Bumblebee lá em Cybertron há milhares de anos atrás, mas se você parar pra pensar, não faz nenhum sentido que um alienígena de milhões de anos receba em um canto longínquo da galáxia o nome de um tipo de abelha terrestre. Caso você não saiba, em inglês, Bumblebee é o nome de uma abelha. Ainda nesse assunto, esse aqui é o momento em que o Bumblebee coloca sua máscara de combate e nós vemos que ele realmente fica parecido com uma abelha, até mesmo com aqueles padrões hexagonais das colmeias nos olhos. Talvez ele tenha aprendido a ser mais mais agressivo, justamente com as abelhas que moravam nele quando elas eram provocadas. Assim, quando ele é provocado, ele acaba mimetizando de certa forma o comportamento e até mesmo a aparência delas. Porém, a coisa mais bacana sobre essa cena do encontro da Charlie e do Bee é a voz que você escuta no background. Essa é a voz do Bernie Mac, do filme original de 2007, que é o cara que vendeu o Bumblebee pro Sandwich Wiki, lembra? Ele fazia o papel do Bobby Bolivia. Ele que disse que não é o motorista que escolhe o carro, mas sim, o carro que escolhe o motorista. Aquele filme é simplesmente sensacional, né velho? O segundo também é bem bacana, mas depois disso, infelizmente, foi só a ladeira abaixo. Nessa cena, a personagem da Hayley está exatamente no mesmo ponto em que o Sam estava naquele filme. E eu vejo essa voz em background do Bernie Mac como uma forma do diretor dizer que eles vão aproveitar as coisas boas da franquia, principalmente do primeiro filme, como a fotografia e alguns outros elementos, como o Setor 7, por exemplo, que nós vamos ver mais adiante. Nessa cena, nós vemos a garagem da casa da Charlie e, pelo jeito, o lance dela é comprar e consertar carros, porque esse carro aqui do lado, ó, parece estar em pleno processo de restauração. Ah, e só uma observação aqui, cara, você viu a camiseta que a Charlie tá usando? Motorhead! Já virei fã dessa moça. E é óbvio que esse novo formato humanoide do Bumblebee também é uma referência à primeira versão do personagem, né? Um pouco mais arredondado do que a versão dos filmes anteriores. Eu acredito, inclusive, que ele seja um pouco menor que a versão dele dos filmes anteriores. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar no que diz respeito ao comportamento do Bee nessa cena. É claro que a personagem da Hailey fica assustada e com medo, e isso é completamente compreensível, né? A questão é que o próprio Bumblebee também aparece assustado e com medo, o que não me parece uma atitude típica dele. Ele sempre foi bem mais amigável, bem mais expansivo. A única explicação que eu vejo para isso é que talvez nesse filme o Bumblebee ainda seja muito jovem. Digo, realmente muito jovem. Talvez ainda na sua adolescência, se é que os Cybertronianos têm esse tipo de coisa. Isso explicaria esse comportamento. Talvez até esse filme trate da jornada do herói, com ele deixando de ser um menino para se transformar em um homem, no sentido figurado, obviamente. Talvez seja a história de como o Bumblebee se tornou um soldado. Talvez até essa jornada dele vai acabar atraindo a atenção do Optimus Prime e dos outros autobots no final do filme. Uma outra explicação para esse comportamento é que ele pode estar com algum tipo de estresse pós-traumático. Depois de ver seu planeta ser destruído, seus amigos morrendo na guerra, e de ter caído num planeta alienígena sozinho. É bem razoável você se sentir desse jeito, né? Esse cara aí é o John Senna, que vai viver o personagem Burns, um agente do Setor 7. Como você deve se lembrar dos outros filmes, o Setor 7 é uma organização governamental de mais de 100 anos de idade que lida com os casos de criaturas extraterrestres chegando à Terra, bem como o estudo da tecnologia dessas criaturas. Pelo que deu pra ver nesse trailer, ainda não dá pra saber com certeza se o Setor 7 vai ser um aliado ou um inimigo dos Transformers. Porque aqui o John Senna tá extremamente próximo e não tá apontando nenhuma arma pra eles, né? Parece que eles estão só discutindo alguma coisa. Não parece haver nenhuma ameaça real envolvida. Eu imagino que no princípio possa haver algum tipo de estranhamento entre os dois lados, mas que depois o Setor 7 vai passar a apoiar os autobots quando os vilões finalmente começarem a cair dos céus. E aqui é o momento que eu achei o mais sensacional, sem nenhuma sombra de dúvidas, que é o momento em que nós vemos a versão clássica do Starscream. Até as cores dele são as mesmas da versão clássica, velho. Entre essa versão aqui e a versão do Michael Bay com aquela cara de inseto, eu prefiro mil vezes essa versão um pouco mais quadradona dele. Me diz que isso não é sensacional, velho. Nós, obviamente, ainda não sabemos o que o Starscream quer do Bumblebee, mas pode ser desde a localização da base dos autobots até alguma pista sobre o paradeiro do Megatron, o líder dos Decepticons. E provavelmente essa cena com o Bumblebee fugindo em meia floresta não é uma cena em que ele está sendo perseguido pelo Setor 7, e sim uma cena em que ele está tentando escapar do Starscream. E você percebe que em nenhum momento isso é uma luta justa, né? Porque o herói é bem menor e menos armado que o vilão. Basicamente, tomando-se as devidas proporções, é um Fusca enfrentando um caça, Davi e Golias. E olha que interessante, cara, se você olhar bem para essa imagem e comparar com uma imagem anterior, você vai ver que o Bumblebee está usando algum outro veículo como disfarce, e não um Fusca. Na imagem anterior ele tinha as formas mais arredondadas, só que nessa outra imagem aqui ele parece estar usando um formato de jipe ou de algum outro veículo usado em construções, né? Esses veículos geralmente são também de cor amarela. Então, talvez nós tenhamos o personagem mimetizando vários tipos de veículos diferentes nesse filme. Essa cena mostra a Charlie pulando na água e tentando de alguma forma resgatar o Bumblebee que está submerso. Eu imagino que isso deva ser uma parte da luta final em que o herói vai se mostrar praticamente derrotado até aqui de alguma forma, ou com algum tipo de ajuda externa, ele consiga se erguer para liquidar de vez com os vilões. Talvez seja justamente nesse momento em que nós vamos ver mais algum autobote pintando na área. Eu achei muito bacana, cara. Sobre a produção desse filme, você vai me perguntar por que fazer um filme do Bumblebee, gastar rios de dinheiro, se você vai interromper a franquia depois dele e provavelmente começar tudo do zero de novo. Porque, meu jovem padawan, a produção desse filme já estava na metade quando o último cavaleiro fracassou nas bilheterias e a decisão foi tomada. Ia ser um baita prejuízo parar tudo agora e jogar tudo o que foi feito fora. É preferível terminar o filme, lançar e esperar que ele se pague e dê algum lucro por menor que seja. Pra dizer a verdade, eu vou ser muito franco você agora, cara. Se esse filme for bom, e realmente tiver aquela vibe da geração dos anos 80, e tiver uma história boa por conta desse novo diretor, então por que não esquecer os cinco filmes anteriores e começar o reboot agora, partindo desse filme? Nós já temos o Bumblebee na sua versão clássica e vimos o Starscream, mais legal ainda, também na sua versão clássica. Vamos trazer as outras versões dos Transformers, igualmente clássicos e começar tudo do zero. Esquecer que o Jazz morreu, por exemplo, e trazer ele de volta também. Eu vou dizer pra você, cara, nesse exato momento eu acho que é justamente isso que a Hasbro e a Paramount estão esperando. A partir do resultado desse filme é que eles vão tomar a decisão final. Ou seja, o destino do universo dos Transformers, em todos os sentidos, tá na mão do nosso querido Bee. Uma última consideração, cara. A princípio nós vimos apenas o Bumblebee e o Starscream, mas é claro que um ou outro Transformer vai aparecer também nesse filme. O que me chama atenção é que esse parece ser um filme trabalhado pra ser simples. Sem grandes idas e vindas. Simples, mas certeiro. Simples, mas divertido. Um filme com coração, com alma, não apenas uma sucessão de efeitos especiais caríssimos. Sem necessariamente ter que apresentar todos os outros personagens de uma só vez e atropelar todas as histórias deles. Isso me faz lembrar de um outro filme que tinha exatamente essa mesma proposta e acabou se tornando um marco. Se você se lembra, o primeiro filme do Homem de Ferro, de 2008, era exatamente assim. Ele era simples, com personagens muito bem construídos e extremamente divertido. E olha só o que resultou disso. Eu acredito que muita gente como eu, que se decepcionou com os últimos filmes, pode acabar tendo a sua fé restaurada nos Transformers, a partir desse filme do Bumblebee. Então, vamos aguardar pra ver. E por hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal clicando nessa fotinho que tá aqui embaixo. Não esquece também de ativar o sininho pro YouTube e avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Tem mais três vídeos muito bacanas aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.